Estamos live? Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do TEIA, agora aqui fazendo parte da programação do TEIA Santo Amaro, aqui com a Su. Agradecer primeiramente a Dina aqui por disponibilizar seu tempo, compartilhar seu conteúdo aí com a gente. Muito obrigado, meninas. A live faz parte do TEIA, se você não conhece o TEIA ainda, ele é um programa de co-workings públicos municipais da Prefeitura de São Paulo e atualmente a gente está ali distribuído com 10 unidades pelo município de São Paulo, né? Nas bordas, ali nas periferias e tem dois em duas regiões centrais também. Então, desses 10 TEIAs, todos estão abertos a partir de segunda-feira, em horário reduzido por causa da pandemia, mas se você quiser conhecer algum desses espaços, você pode entrar lá no site, www.desampa.com.br barra TEIA, que lá tem todas essas informações de localização e os formulários para você agendar também. É uma informação importante que, para você estar no espaço, você precisa agendar antecipadamente. Bom, é isso. Eu sou o João, sou da Desampa. A Desampa é uma agência responsável por implementar as políticas públicas de empreendedorismo aqui na cidade de São Paulo. Então, se você é MEI e precisa de alguma orientação ali para o seu negócio, você pode entrar em contato com a gente através do celular ou do e-mail, ou a gente vai deixar aqui nos comentários, o e-mail e os celulares. E é isso. Pode procurar a gente se você precisar de alguma orientação. E se você quer alguma dúvida, surgiu alguma coisa aí sobre finanças, acho bom vocês ficarem aqui na live, porque pelo spoiler que eu vi ali do resuminho da SU, vai ser muito boa. E, mais uma vez, muito obrigado, meninas. Obrigada. Gratidão, João. Obrigada mesmo. Fique conosco. Pode deixar. Vou acompanhar em Alfa aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Suelen, eu sou gestora do Teia Santo Amaro, Teia de Referência da Mulher. E estou aqui hoje para bater um papo com a Dina Prats, essa maravilhosa. E sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco. Essa troca será muito rica. Acredito eu, e ainda mais, um assunto extremamente pertinente. Essa live maravilhosa falando sobre como nós podemos pensar os nossos sonhos através das finanças. Então, acredito que todo mundo está aí com pensamento positivo para 2021. E a Dina vai compartilhar aqui um pouco da expertise dela sobre esse leque de possibilidades, né, Dina? E, retificando o que o João trouxe, somos um co-work público. E hoje somos em dez teias dentro da capital de São Paulo, sendo, hoje, trazendo o Teia Mulher como referência. Então, nós já temos essa fluidez de todas as quintas, trazer mulheres para compartilhar suas expertise, experiências, e também um fomento ao networking que precisa, né, gente? Então, boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Seja muito bem-vinda. Gestora do Teia Butantan. Jennifer, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite, Michelle. Seja bem-vinda. Fiquem conosco, interajam, e tirem as suas dúvidas, certo? Quem for entrando, dá um oi, e fique aí com a gente, certo? E aí, Dina, eu te apresento, ou você se apresenta? Ah, eu posso me apresentar. Já começando, assim, né? Dando boas-vindas a todo mundo que está assistindo. Agradecer, Suelen, até a Santamara pelo convite. Fiquei muito grata. É bem importante a gente estar trocando sobre esse assunto. É algo que me deixa muito animada. Então, gente, boa noite a todos e a todas. Sou Dina Prates. Sou, primeiramente, filha da Dona Rosa e do seu Dino. E de formação, sou contadora e administradora. Mestra em sociologia. Estudo mulheres negras empreendedoras há um tempo. E também trabalho com empreendedorismo. Já vai fazer, já estamos aí três anos direto. Mas na área financeira, desde que eu me entendo, por gente, já estou trabalhando na lida com finanças, assim. Mas eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha. Mas atendo o Brasil inteiro. Hoje estamos aqui, trocando essa ideia com a galera de São Paulo. Tenho 28 anos. Sou fundadora do Instituto Estrela Preta, que é uma instituição que foi fundada agora em dezembro de 2020. É uma instituição preta que tem o propósito de trabalhar com finanças, psicologia e educação. Sou tia, sou várias outras coisas. E trabalho com consultoria de finanças pessoais e finanças para empreendedores. Mentorias do palestra, do curso. E estou aí, né, nesse corre, junto com a galera, construindo uma outra perspectiva de educação financeira. E quando falo educação financeira, falo da educação financeira comunitária. A gente precisa ter acesso, precisa popularizar e ter uma outra compreensão, né, desse mundo das finanças. Não como um bicho de sete cabeças. Mas como algo que pode fazer parte da nossa realidade. Esse é o meu principal propósito, enquanto Dina, enquanto Dina Prates Finanças, e pessoa jurídica, pessoa física, e tudo que eu faço nos meus dias de hoje. Mas, a princípio, era um pouquinho disso. Maravilhosa, né? Vocês já perceberam, né, o repertório que a Dina tem e a propriedade para trazer e compartilhar com a gente esse tema. E boa noite para a galera que está entrando. Boa noite, Josué. Seja bem-vindo. Boa noite, Charles. Então, fiquem com a gente. Tirem todas as suas dúvidas. Porque eu vou tirar as minhas, com certeza. Não vou me fazer de rogada, né? Estamos nesse ambiente de troca com pessoas que manjam muito do assunto. E aí, falando inicialmente, já é uma empreendedora nata, né, Dina? Você já trouxe todas as suas habilidades aqui. E como que surgiu tudo isso? Essa inquietação saindo desse lugar de formação e partindo para a mão na massa. E, inclusive, né, criando um negócio com tanto impacto social. Eu acho que eu tendo a compreender, assim, muitas pessoas falam que o empreendedorismo é tipo um empreendedorismo por necessidade, né? E eu falo que muitas vezes nós já nascemos quase empreendedores, assim, né? O que nos falta é, muitas vezes, as ferramentas para consolidar o nosso trabalho. E eu sempre fui uma pessoa que sempre estava vendendo alguma coisa na minha vida. Sempre vendi alguma coisa. Eu estava ali, não corre. E, durante muito tempo, eu sempre enxergava essas coisas mais no nível informal. E quando eu entrei na universidade, eu comecei a me envolver muito mais numa estrutura acadêmica, né? E olhar o conhecimento. Eu trabalhei em empresas privadas e sempre ficava me questionando muito por que grandes empresas tinham acesso a esse conhecimento. E eu chegava para pequenos empreendedores. Muitas vezes, eles não tinham acesso a informações básicas, assim, que poderiam fazer com que eles crescessem ou desenvolvessem um pouquinho melhor. Ganhassem, tivessem uma estrutura financeira para conseguir dar uma qualidade de vida melhor para as suas famílias, né? E eu digo que a minha maior educadora financeira sempre foi a minha mãe. Porque a minha mãe sempre mostrou para a gente que, independente de tudo, a gente investia em conhecimento. Era um dos maiores investimentos que a gente tinha que fazer. E que eu não podia gastar tudo que eu ganhava, né? Ela sempre uma pessoa que, na hora que o bicho pegava mesmo, nos direcionava e dizia ó, todo mundo tem que contribuir. E aí, ao longo da graduação, eu comecei a me envolver um pouco mais com alguns movimentos e conhecendo um pouco mais sobre essa estrutura do afroempreendedorismo, né? Que são mais empreendedores negros, empreendedores que estão nas periferias. E ao longo do tempo, eu comecei a fazer um contato maior. Começou a surgir dúvidas. Eu comecei a direcionar o que eu estudava, né? Muito mais para essas pessoas em conversar, em dialogar. E no, acho que foi mais ou menos 2016, aí, eu comecei, eu estava terminando a faculdade de contábeis e eu comecei a me envolver com uma rede de afroempreendedores. Eu fiz um TCC da faculdade sobre isso, sobre que era criar ferramentas para empreendedores. Tipo, ensinar mesmo o fluxo de caixa, como que tu coloca lá todas as tuas despesas, tuas receitas lá, porque muitas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam, Dina, eu não sei por onde começar. Eu quero fazer um negócio, mas eu não sei quanto que eu vou cobrar disso. Eu não sei como é que eu controlo isso. E eu comecei a pensar, bom, eu preciso trazer uma outra linguagem dessas ferramentas todas para essas pessoas que não estão acessando esse conhecimento nem na universidade e nem nessas redes ditas de empreendedorismo, né? Porque muitas vezes, essas redes, elas são para poucos, eram para poucos, né? E só os empreendedores que estavam nas regiões centrais que estavam acessando isso. E a partir desse trabalho, eu comecei a me envolver, me envolver, me envolver, me envolver, me envolver. Fui desenvolvendo a ideia da consultoria financeira também. Sair da empresa privada que eu trabalhava, comecei a investir mais nisso, estudar também, tornar isso um pouco mais acessível e viável financeiramente, porque muitas vezes as pessoas vejam como um serviço caro, que é impossível delas acessarem uma consultoria financeira ou um contador. e às vezes é uma dúvida pequena que tu tem que vai te ajudar a dar um salto no negócio e tu não sabe para onde recorrer. E essas pessoas chegavam e me perguntavam, essas pessoas no geral falam empreendedores e empreendedoras, né? E começavam a me perguntar e eu comecei a me questionar várias coisas e foi daí que eu comecei a trabalhar muito mais com a ideia da educação financeira, né? De que não adianta só eu falar sobre planejamento financeiro para um empreendedor se ele não sabe separar as finanças pessoais dele e as finanças do negócio dele. Se está tudo misturado, está tudo embolado. E aquela ideia de que as pessoas muitas vezes estão trabalhando para acumular lucro e tal para gastar só seu dinheiro sozinho não faz sentido, sendo que ele está sustentando a família inteira com aquele negócio que às vezes é a venda de um produto é um serviço, é um salão de beleza que está ali toda a família trabalhando junto paga almoço, paga o transporte do filho do não sei o quê e assim sucessivamente. Então esse negócio ele começa a surgir ele vai muito para a prática, né? do dia a dia das demandas que as pessoas foram me trazendo eu fui criando e fui aprimorando o meu trabalho até chegar na estrutura, né? de como ele está estruturado hoje. E aí eu criei o curso de educação financeira que chama curso de educação financeira o JAMA era um curso muito mais voltado para pessoas físicas mas depois eu vi que precisava ter um para empreendedores e empreendedoras também pensando essas demandas mais específicas e esse negócio ele vai sendo estruturado aos pouquinhos mas eu não trabalho só com finanças eu trabalho também eu vendo o jumbo eu tenho um negócio familiar com a minha família que eu vendo a gente vem de jumbo de cabelo e muitas vezes as pessoas olham para mim e falam assim ah, Dina, trabalha só com finanças eu falo assim não, gente eu trabalho com várias coisas e a gente precisa entender que o mundo não é só uma caixinha fechadinha é que tu tem que saber só desse conhecimento que tu tem que estar só nessa área a partir do momento que eu estou ali trocando com uma outra empreendedora que trabalha com trança e eu falo para ela que o custo desse cabelo aqui é X e que ela tem que levar em conta a quantidade de hora que ela vai levar para trançar para não cobrar muito barato da cliente e poder pagar suas contas isso também é sobre finanças e isso também é sobre cabelo né então tornar isso acessível e ir construindo isso aos poucos foi o ponto de partida assim desse trabalho com o empreendedorismo e fora os outros corre que a gente vai fazendo por fora né que aí três lives para falar sobre isso eu amo não essa jornada tripla que todas nós passamos nunca dá para se pautar em apenas uma habilidade né e o futuro é ser multi habilidades então para quem está nos acompanhando não se sintam perdidos se vocês têm mais de uma habilidade e ainda não consegue monetizar essa habilidade é questão de tempo organização e planejamento né e muito legal quando você traz né essa didática que você trabalha Dina no sentido de facilitar adaptar e fala não estamos todos no mesmo barco e a gente parte daí é necessário que você saiba filtrar o que é seu e o que é do seu negócio e aí aproveitando esse gatilho eu também gostaria de trazer aqui que é isso né infelizmente nós temos uma uma relação muito louca com o dinheiro né a gente usa usuflue mas não consegue se relacionar bem com esse dinheiro então entendendo isso sem relacionamento com dinheiro não valorizando nem que seja um real nem cinquenta centavos não existe progresso né dentro das finanças nessa perspectiva qual que é a sua maior dica nesse sentido olha a nossa relação essa relação muitas vezes de distanciamento né de dureza com dinheiro ela é uma função histórica também né não é só hoje e as pessoas muitas vezes se sentem culpadas com isso se eu não estou dando certo a culpa é minha eu estou fazendo algo errado mas aí a primeira coisa que a pessoa diz é tipo ah não quero nem olhar pra isso eu sei que eu tenho que olhar pras coisas do meu financeiro mas é sempre um segundo momento né eu digo que o financeiro ele é do nosso negócio ou da nossa vida pessoal ele é tão essencial quanto comer né eu preciso pra eu ter uma saúde mental tranquila eu saber que eu posso deitar minha cabeça no travesseiro eu preciso às vezes sentar a minha o meu popô né colocar as coisas na ponta do lápis anotar né fazer o exercício eu digo que isso é sobre se responsabilizar consigo mesmo né sobre se responsabilizar com os nossos sonhos com os nossos objetivos se eu tirar um momento muitas vezes pra olhar pra tudo isso eu vou conseguir olhar de uma outra forma e educação financeira não é sobre fazer conta eu acho que a minha principal dica pras pessoas é começar a pensar sobre isso educação financeira é finanças no geral não é sobre fazer conta é sobre mudança de comportamento sobre olhar pra sua realidade e ver o que que é possível ser feita com os recursos que temos e quando eu falo recursos é tanto os recursos financeiros como os recursos de conhecimento mesmo recurso físico que eu posso pedir ajuda ali na hora do momento que o momento tá difícil e em termos de negócio né como que a gente vai estabelecendo uma nova relação com dinheiro é de valorizar o nosso trampo mesmo né e às vezes não conseguir colocar um preço digno no produto porque a gente acha que vai tá cobrando caro demais o nosso cliente mas não tá conseguindo pagar as nossas despesas né do dia a dia não consegue tirar um salário do negócio por quê? porque meu preço tá abaixo e eu não consigo valorizar o meu trabalho dizendo pro meu cliente ó esse produto tem isso isso e isso e por isso que ele tem este valor mas eu preciso sentar também saber o que tem no meu produto pra conseguir valorizá-lo e cobrar um valor justo dele e conseguir me manter financeiramente então é sempre eu vejo o mundo das finanças sempre como se fosse um ciclo né uma coisa tá ligada a outra mas eu preciso parar e dar um start num ponto só então eu preciso começar pelo menos primeiro pelas minhas finanças pessoais no segundo vou olhar pras finanças do meu negócio e aí eu vou tentando mudar o meu comportamento o primeiro passo que eu dei já é uma ação pra essa mudança de comportamento pra tentar ver isso uma outra possibilidade porque a gente não fica trabalhando só pra pagar conta essa ideia de que o dinheiro serve só pra pagar conta errado o dinheiro serve o nosso tempo serve pra gente ter qualidade de vida conseguir mudar a nossa realidade que temos hoje se eu conseguir mudar a minha realidade aí eu vou ter uma qualidade de vida um pouco melhor vou conseguir otimizar meus recursos já não vou passar tantos perrengues como eu passava e isso não é sobre culpar as pessoas dizer que a pessoa não tá errada porque ela não faz isso ou aquilo é sobre fazer alguns movimentos pra ver até onde a gente consegue chegar quando chegou eu não passo pede ajuda pro próximo e assim consecutivamente é como se fosse uma escada a gente vai subindo vai crescendo vai aprendendo aos poucos e vai mudando a nossa realidade eu acompanho muitos empreendedores e já vi muitos empreendedores começarem do zero disserem Dina não gosto disso não gosto daquilo é só no não gosto não gosto não gosto não gosto você fala não vamos começar enfrentando isso aí e depois a gente vai pro segundo passo né vou pelo menos olhar pra situação olhou pra situação conseguiu ver já uns caminhos possíveis e aí vai se organizando aos poucos porque nem sempre aquela ideia da fórmula mágica né de que ah vou resolver seus problemas em cinco dias em três dias não é assim que funciona pelo menos eu visualizo dessa forma não sei o que tu acha não total Dina e eu não sei o que vocês que estão acompanhando pensam sobre mas aí eu vou deixar também a minha a minha realidade né porque eu também sou empreendedora e pra mim o primeiro passo foi o enfrentamento então tá tenho dívidas é sabe aquele ditado sei que devo pago quando puder é esquece esquece mais você faz vistas grossas mais juro você paga não é Dina exato care traga-se vem vamos aceitar a realidade gente é doído colocar tudo na ponta do lado tem que abrir mão do mcdonald's tem que abrir mão da blusinha que você tá passando na frente a blusinha de 10 reais a blusinha de 10 reais de 20 reais de 5 reais que seja gente vocês tem que aprender esse exercício né porque é um exercício Dina eu digo por mim assim então guardar dinheiro é difícil porque você é o seu inconsciente porque é isso nós somos criados nesse comportamento consumidor então tudo é gatilho né aí recebi antes de você receber você já gastou toda a sua verba e em momento nenhum você colocou aquilo na ponta do lápis antes de gastar então a realidade chega pra todo mundo e pra falar nós não somos tão realistas em vários assuntos por que não sentar consigo e analisar os seus custos pessoais e os e os do negócio porque só assim a gente consegue chegar em algum lugar só assim a gente consegue colocar o pé no chão aterrissar né e falar não onde que eu tô pisando se eu me comprometer fizer uma dívida responsável é uma coisa mas aquela dívida no gatilho não faz nenhum sentido mas aí fica aí pra vocês qual que é a técnica que vocês utilizam pra falar pra pensar nas finanças de vocês eu quero compartilhamento vamos trocar eu uma coisa que tu falaste acho que é muito importante né a gente antes de receber já gastou todo o salário e aí tem mentalmente muitas pessoas pensam assim ah como já esse mês já deu tudo errado mesmo não vou sejá planejar deixa assim mês que vem eu vejo e aí mês que vem eu começo a me organizar muita gente me manda mensagem diz não mês que vem eu vou começar eu vou te chamar eu falo assim começa hoje já que eu tava hoje começa hoje é por hoje que tem que começar porque vai chegar no mês que vem rolou mais um mês de consumo compulsivo porque é um tempo todo gatilho as redes sociais elas são muito boas né é uma ferramenta de comunicação excelente pra nosso negócio excelente pra nossa vida pessoal se a gente sabe utilizar mas o problema é que constantemente tem estímulo de consumo ali é uma promoção que tu tá vendo e tu vai despertando necessidades que tu nem tem quem nunca foi no supermercado e saiu comprando coisas aleatórias chegou em casa e falou assim mas eu nem precisava disso e acabei comprando isso é sobre organização sobre planejamento se eu me antecipo a essa compra a probabilidade de eu gastar com algo que não era necessário é muito menor então isso vai me trazendo uma organização aos pouquinhos em termos de negócio isso é a mesma coisa é a mesma coisa se o meu negócio não está indo bem e eu preciso organizar as minhas finanças eu preciso gerenciar melhor esse dinheiro então eu preciso me antecipar muitas pessoas dizem pra mim Dina eu sou autônomo então eu trabalho com prestação de serviço eu nunca sei quando vai entrar dinheiro quando não vai mas eu sei que as minhas despesas estão ali o que que eu faço eu falo ora planeja não mas como é que eu vou planejar se eu não sei se o serviço vai entrar o que que eu tô fazendo pra esse serviço entrar se eu sei que eu tenho que pagar a conta de luz né que é 100 reais que vem semana que vem eu posso me antecipar pensar numa divulgação numa promoção com meu cliente ligar pra aquele cliente antigo e tentar dizer ó tenho tantos produtos pra te vender e aí é isso né se eu tenho se eu planejo os meus gastos eu sei exatamente se eu tô conseguindo cobrar um valor que vai dar conta dessa estrutura do meu negócio então precisa planejar pra saber quais as datas de pagamento que eu vou ter se aquilo tá em dia então existe a possibilidade de se planejar até quando o serviço é variável né existe uma tem essa dificuldade muitas vezes de ver isso né como possível e não é simplificar a ideia da venda mas que a gente tá vendendo naturalmente e tá acostumado com aquilo e aí vai deixando levar vai empurrando vai empurrando vai empurrando vai empurrando mas organização planejamento ela é sobre essa prática cotidiana mesmo da responsabilização dele se planejar se antecipar tudo isso que tá vindo pra conseguir ter um desempenho melhor tanto de negócio como na nossa vida pessoal né sem esquecer que nós somos duas pessoas quando somos empreendedores nós somos a nossa pessoa física e o nosso negócio é uma pessoa jurídica mesmo que esteja formalizado ou não ele é uma pessoa jurídica é um negócio então tem que ter essa visão ah eu sou pequenininho não sou pequenininha não tem problema se porta como negócio porque eu preciso tem que ter responsabilidade com isso responsabilidade com o meu dinheiro saber que eu tenho duas vidas ali pra administrar pra tocar a ficha e o churrasco de final de semana né não pode ser bancado com o dinheiro da nossa matéria que às vezes acontece muito 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 né falou tudo Dina sim acontece acontece é vou dar um alô aqui pra galera boa noite Cícero seja bem-vindo boa noite Cristiane seja bem-vinda fique conosco troquem faça suas contribuições estamos aqui certo e nossa Dina é isso falando de de forma prática primeira dica vai passa umas dicas aí pra gente de como lidar com essa loucura toda mais necessária né a primeira dica eu acho que pra quem tá começando a se organizar né pra quem tem o seu negócio quando eu falei ali de olhar pra essas duas vidas não gosto de planilha de Excel não sei mexer no sistema não sei mexer no aplicativo o que que eu faço ter um caderno gente um caderno eu posso passar dez anos o caderno vai continuar lá então assim eu preciso ter um caderno do meu negócio e eu preciso ter um caderno na minha vida pessoal porque às vezes o empreendedor ou ele mergulha só na sua vida pessoal ou tá tão mergulhado na sua vida pessoal às vezes com os seus problemas tá misturando tudo com os problemas do negócio né ah não consegui vender ao mesmo tempo tô com um problema na família tudo se mistura então assim eu preciso ter o momento em que eu vou falar desse negócio o momento em que eu vou resolver os meus problemas na minha vida pessoal aí quando eu brinquei lá com o churrasco de final de semana é real preciso saber o que que eu vou gastar na minha vida pessoal em termos de lazer saúde alimentação muitos muitos empreendedores chegam pra mim e dizem assim Dina eu não tenho salário daí eu pergunto como que você pagou a sua conta de luz aí eu paguei com o dinheiro lá que eu tinha o seu negócio ele pagou a sua conta de luz ah pagou a minha conta de luz como que tu almoçou o que que tu comeu hoje ah eu almocei né tomei café da manhã e no final de semana ah eu almocei tomei café da manhã seu negócio pagou o seu almoço e o seu café da manhã pagou então você tem algum salário o problema é que a gente não enxerga isso de forma organizada então a gente acha que a gente nunca tem salário que esse negócio não é rentável mas de alguma forma eu tô tirando o dinheiro ali pras despesas do dia a dia precisou pegar um ônibus precisou pegar um uber foi lá tirou dinheiro do caixa recebeu do cliente já pagou outra conta ali e isso é real mas eu preciso ter essa lista das minhas contas pessoais no meu caderninho e ter a lista das contas do meu negócio num outro caderno separadas pra saber o quanto que eu tô me pagando porque de certa forma eu tô pagando a Dina se esse negócio pagou a minha conta de internet pagou o meu almoço do final de semana ele pagou a Dina algum salário pra Dina ele pagou só que eu não tava contando isso então precisa ter esses dois tipos de registro vida pessoal e vida do negócio e do meu negócio eu preciso saber o que que são os meus custos pra prestação do meu serviço pra vender o meu produto ali no dia a dia o que que eu preciso pra estrutura de negócio tem que tá registrado tem que começar fazendo um registro das coisas e assim registro é só anotar escrever ali ah lembrei disso anota vai anotando não precisa às vezes de uma às vezes as pessoas acham que tem que ter que tô toda uma maratona né uma preparação um, dois, três mas hoje eu vou pegar a lista vou baixar extrato de banco vou fazer isso começa pelo bem simples começa pelo bem simples anotando o que que é o meu produto o que que vai ali começa tendo uma base aí já é a primeira dica de saber pra onde que tá indo o nosso dinheiro porque o dinheiro ele tem origem e ele tem um destino eu não saio por aí descendo eu saio de casa pego o primeiro ônibus que passa na frente da minha casa e vou pra lugar ou qualquer lugar ninguém faz isso né esperando que o ônibus nos deixe em qualquer lugar porque a gente faz isso com o nosso dinheiro a gente ele sai de algum lugar sai do nosso bolso a gente larga qualquer um não vem então dinheiro tem que ter origem e destino e eu recebi do meu cliente esse valor pra onde que esse valor tá indo eu tô pagando uma conta pessoal eu tô pagando uma conta do meu negócio eu tô investindo mais em meu negócio tô conseguindo estruturar ele é esse que é o destino do meu dinheiro então a segunda dica né dinheiro tem que ter origem e destino por isso que eu preciso registrar tudo isso colocar a terceira dica que eu vou dar assim né é ainda nessa ideia do registro né é tudo que entra tudo que sai eu preciso fazer eu tenho uma lista dos meus clientes tudo que eu vendi ali no dia a dia preciso ter alguma forma de registro disso também é tudo os produtos que eu tô vendendo se eu tenho um estoque se eu não tenho se eu sou um prestador de serviço quantos serviços eu realizei na semana pra saber de faturamento é eu sou contadora também né sou contadora de formação eu tô um pouco com a assessoria contábil mas muitos empreendedores tem dificuldade às vezes na hora na relação com o banco né e aí chega um dia não consigo um crédito não consigo abrir uma conta nada porque eu não tenho registro e o banco tá me pedindo isso e isso e eu não tenho informação nenhuma e aí eu falo pra vocês que essas anotações básicas que a gente dá e que eu tô passando pra vocês às vezes pode ajudar até num acesso a um a um financiamento a um financiamento não mas algum empéstimo alguma instituição é alguma coisa assim porque se eu tenho essas informações e elas são reais eu tenho como provar e dizer olha em período tal período eu vim de tanto comprei tanto é eu tô dizendo pro banco que eu movimentei dinheiro então tô dizendo pro banco que meu negócio tem capacidade financeira e que eu tenho futuro que ele pode apostar em mim né que eu posso abrir minha conta lá conseguir movimentar esse recurso e fazer esse negócio crescer porque o nosso objetivo é sempre ir crescendo e crescendo e crescendo então eu preciso saber de onde eu tô partindo ter um registro e às vezes até pra procurar um profissional da área contábil mesmo primeira coisa que o profissional vai te perguntar quanto que tu vendeu durante o ano todo e aí a pessoa não sabe tem um conceito que é importante a gente saber que é o nosso valor de faturamento né preciso saber quanto eu tô faturando então quando eu registro tudo que eu vendi eu tô achando o valor do meu faturamento que é essa venda bruta o valor total sem descontar ainda as suas despesas seus custos é só essa venda total eu vou saber o montante a quantidade de empreendedor né Swellen que não sabe quanto que é o seu faturamento mensal porque foi vendendo foi vendendo foi vendendo aqui o dinheiro foi saindo e não controlou nem sabia da potência que tem esse negócio eu já vi muitos empreendedores que faturam assim muito mais que empresa formal aí e não tem ideia da quantidade da potência que tem esse negócio né de conseguir crescer mesmo e desenvolver alguma parada que seja estruturada sabe pelo menos eu vejo assim não sei se tá fazendo sentido aí pro pessoal o que vocês acham temos mais participantes Raquel seja bem-vinda boa noite participou hoje da atividade de networking seja bem-vinda Fernanda boa noite é isso interajam conosco tirem suas dúvidas aproveita agora porque consultoria é isso né também você tem uma questão muito gostosa que você tem a linguagem facilitada pra falar sobre grana eu gosto muito disso porque vim com vários jargões técnicos isso dentro do empreendedorismo é muito complicado porque nós não fomos ensinados a uma educação empreendedora na escola aí quando a gente vai ver já estamos empreendendo mas aí existem termos da área que não são acessíveis e que na maioria das vezes a gente já faz aquela atividade só não consegue dominar esse termo complexo que quem os grandes né os empresários falam e na verdade ser empreendedor é o início pra se tornar um grande empresário gente então comecem por agora a buscar a maneira de conversar buscar conhecimento sobre porque lá na frente essas pessoas que falam com jargões vocês vão dominar e muito sabe mas acessem o fácil nesse momento compreendam não dominem o estudo diário também é cordial e importante isso que tu falaste né Suelen quando as pessoas utilizam esses jargões assim esses termos eu faço parte de vários programas de mentoria e eu sempre tento facilitar ao máximo os termos da contabilidade os termos do mercado financeiro pra tentar as pessoas se aproximarem disso e muitas vezes as pessoas ah Dina eu não entendo por exemplo uma diferença que o banco tá me cobrando alguma coisa ou o banco me mandou eu enviar algum documento e aí eu tô traduzindo pras pessoas ah é só isso que eu tinha que fazer é só isso que eu tinha que realizar poxa se eu soubesse que era isso eu poderia tá muito melhor então assim procurem sempre os meios de formação que sejam acessíveis e que conversem com a realidade e eu não tô dizendo que a nossa realidade é ficar num lugar não é sobre isso é sobre acessar um um conteúdo primeiro aí se instrumentalizando e formando e aí depois olha agora que eu já sei isso eu vou pro próximo passo vou buscar mais informações pra conseguir me desenvolver é a ideia da escadinha e o mundo do empreendedorismo ele é um mundo em que ele fala muito sobre como a gente vende como que divulga o seu produto no Instagram como que divulga no Facebook com outras plataformas mas raramente ele chega pras pessoas e diz olha pra você precificar o seu produto você precisa saber quanto que custa a sua mão de obra você precisa saber qual o custo lá do produto que você tá vendendo começa e explicar pra essa pessoa o que é um custo por exemplo tem não tão às vezes não são informações que estão tão acessíveis assim porque partem da perspectiva dessa ideia de que isso às vezes já é um assunto que as pessoas têm e quem vem de uma escola pública às vezes ou de uma região periférica não tem esse contato com o mundo financeiro como a galera que tá lá na região central lá nos os ditos empresários de sucesso né porque eu sou uma pessoa que eu sempre questiono a relação de sucesso porque o sucesso ele é ele é subjetivo ele é depende do posicionamento que a gente tem eu acho que a minha mãe é uma mulher incrível e a minha mãe é uma mulher de sucesso porque ela sustentou três mulheres pretas que trabalharam que conseguiram seguir os seus caminhos e que estão aí fazendo o seu corre então a minha mãe é uma mulher de sucesso para o mercado eles vão considerar a Natália Cury uma mulher de sucesso eu vou dizer a dona Rosa para mim é uma mulher de muito mais sucesso do que ela porque é isso é a forma como a gente tá olhando no início essa relação do sucesso que a gente vai se balizar e aí às vezes se eu não tenho essa informação se eu não venho de um lugar em que as pessoas ouvem assim estão no sucesso e dizem que essa pessoa que tá fazendo corre lá que às vezes tem um negócio de 20 anos mas que não é o reconhecido não é um negócio que tá indo lá pra aquele programa pequenas empresas grandes negócios ou pro Shark né pro Shark Tank não tá indo lá pro Shark Tank é muitas vezes é um negócio que as pessoas vão dizer ah isso aí não tá indo pra frente não tá crescendo e tá ali ó anos e anos sustentando famílias no dia a dia fornecendo pra uma comunidade fornecendo pra várias outras pessoas eu preciso rever isso né a gente precisa retomar essa relação olhar pra isso olhar pra minha comunidade é e dizer isso aqui precisa tá estruturado pra crescer mais pra empregar mais pessoas pra conseguir ter uma sustentabilidade financeira e construir patrimônio a gente sai quando a gente tá falando de consumo de registro das nossas finanças pessoais da finança do negócio é muito sobre construir esse futuro e o futuro a nossa empresa o nosso negócio também é um patrimônio é ter um patrimônio pra deixar pras próximas gerações pra minha família ou pra alguém que tá vindo né olhar pra isso ter uma nova visão uma visão pros nossos futuros e dizer que esse futuro também é nosso que ele é próspero e que ele vai ser abundante mas eu preciso me movimentar aos pouquinhos né dando esse primeiro passo lá com o caderno com um simples registro no caderno colocando as minhas contas na ponta do lápis enfrentando quando eu tenho uma dívida como eu trouxe aquela hora enfrentando o bicho colocando ali ó tá agora dá pra negociar agora não dá mas sabendo que o que é possível ser feito ali na realidade que eu tô não precisa às vezes é só ficar comparando com a realidade do outro e não dá conta dos nossos problemas e não nos traz soluções né nossa falou tudo Dina meu Deus muito pontual vou trazer alguns comentários aqui a Maria Cristina Santos concordo com a Sueli esses economistas talvez prejudicam é economês mesmo é economês mesmo é tipo como se fosse português só que é ah sim verdade prejudica o empreender temos que facilitar os termos real boa noite Rosana Faria fique conosco interajam a Maria trouxe mais uma contribuição temos que conhecer melhor esse vocabulário e parabéns Dina você é demais olha aí eu sou super fã da Cristina Cristina da aqui do sul também presidente da da Reafro da Associação de Afro Empreendedores muito potente obrigada Cris por estar acompanhando nós aqui na live são essas ações também que nos fortalecem né que nos fazem crescer assim como foi a partir da da Reafro que eu consigo impulsionar meu trabalho e estar hoje né nesse espaço a gente vai se apoiando coletivamente né eu acho que isso é algo que precisa também ser dito muitas pessoas olham pro mercado e olham só no sentido da concorrência eu falo assim a gente existe concorrente e existe possíveis parceiros às vezes eu tô olhando pra lá adiante e tô só enxergando o problema e eu posso olhar ao contrário ver que eu posso construir uma parceria um fortalecimento aí pra esse negócio pra minha comunidade é bem importante isso isso também ajuda na redução de custos também gente vamos ficar ligado a Maria fez mais uma contribuição construir patrimônio é muito importante para a comunidade negra no Brasil com certeza indo em uma via contrária às capitanias hereditárias não é mesmo? Sim com certeza historicamente a gente é impedido de construir patrimônio de várias formas no Brasil tiveram legislações que impediam as pessoas de acumular riqueza ter seu patrimônio ter os seus bens do seu nome e querendo ou não eu ouso a dizer eu sou meio ousada às vezes mas eu vou dizer que às vezes elas ainda existem quando tu está tentando lá formalizar um negócio está tentando formalizar até o seu território sua casa alguma coisa assim e encontra milhões de dificuldades e não sabe lugares que possam te dar informação para poder te orientar nesse sentido porque que é tão custo o custo é tão alto assim formalizar um terreno hoje no Brasil sendo que não deveria ser às vezes estar lá 60 anos mais uma família naquele território mas eu não vou entrar nisso porque senão isso é assunto para mais duas lives não é porque uma coisa está correlacionada à outra então falar sobre dinheiro essa relação com o dinheiro vem de muito tempo então a nossa relação com o dinheiro é trabalhar assim de forma exacerbada para conseguir pouco o pouco que conseguimos não conseguimos gerenciar esses valores não conseguimos direcionar para patrimônios por não sermos ensinados na escola o que passam falando de contabilidade é uma matemática que não se aplica na vida real não é uma matemática lógica no sentido de pensar as coisas e como elas funcionam no dia a dia então é tá bom eu vou ser boa em matemática um exemplo quando falam que nós temos você é boa em exatas logo você vai ter que fazer administração sabe você é boa em comunicação logo você vai ter que ser professora gente precisa olhar para trás e desconstruir essas coisas para pensar para frente porque senão nós vamos ficar acometidos por esse limbo né social que é o endividamento eu só vou viver endividada só vou trabalhar para pagar conta e não vou conseguir realizar os meus sonhos e às vezes passa não consegue paga passa esse tempo todo trabalhando só para pagar dívidas e quando chega num momento em que teoricamente teria que descansar né seria ter aposentadoria ter uma tranquilidade não conseguiu construir a sua reserva para o futuro ter a sua aposentadoria para conseguir usufruir dessa tranquilidade e ter essa qualidade de vida que nós falávamos né eu acho que às vezes o realizar sonhos às vezes as pessoas colocam isso como se fosse algo não as pessoas né mas ser construído socialmente vou corrigir né ser construído socialmente como se fosse um dos nossos sonhos fossem impossíveis e não aposentadoria pode ser um sonho impossível né que é reconstruído de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo até chegar nesse momento não preciso morrer de trabalhar qual o momento em que eu descanso qual o momento que eu tenho lazer se eu tenho férias né Suelen muitas vezes a gente não tem férias aí o pessoal fica ah eu não consigo ter férias antes isso é importante a gente trabalha também para ter esses momentos de realizações esses momentos de qualidade de vida e por isso que eu falei lá no início que finanças não era sobre fazer conta era sobre mudança de comportamento para ter uma qualidade de vida melhor se eu penso dessa forma e começo a tirar essa carga toda né entendendo as coisas aos pouquinhos isso fica muito mais fácil de eu entender eu saber porque que eu preciso me dedicar me responsabilizar para realizar esse meu sonho esse meu objetivo e gente assim sonho objetivo é algo que a gente tem que estar escrito na parede eu falo tem que estar escrito para olhar todo dia para levantar e aqueles dias bad 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 que a gente está ruim está osso e está enfrentando vários perrengues a gente olha direciona e sabe porque que está levantando sabe porque que está tirando aquele momento do dia para organizar as finanças sabe porque que está fazendo conta é para atingir aquele objetivo e isso não é papo de meritocracia não é papo real mesmo que tem que ser prática diária cotidiana para saber para onde a gente está querendo ir naquela ideia da origem do destino sempre tem que ter o nosso destino que se não fica tudo perdido e aí perdido serve para qualquer um né e a gente já está há anos historicamente perdidos agora a gente tem que se achar nossa urgente nesse novo normal né antes de dar sequência vou trazer várias contribuições aqui muito legal gente é isso mesmo Maria Rosana Brito falou tudo Sueli que bom que nós estamos tendo essa sinergia né é e vocês só fortalecem que esse é o caminho né levar para o campo prático das coisas Rosana Faria a Dina está de parabéns também está tocando num ponto de nossa realidade ela é expert maravilhosa Silvia Silvia Sibeli exatamente Maria Cristina como diz a Onília Odabá contabilidade não é ciência exata é ciência social uau exato toda estrutura é muita gente acha que é ciência as pessoas Dina tu que é de exatas não sou de exatas não gente aqui é muito mais humanidade temos mais uma contribuição Valéria Meira verdade Sueli se quisermos mudar o futuro próximo precisamos investir nas crianças e adolescentes os pais atuais infelizmente não possuem estrutura para oferecer um futuro financeiro melhor para os seus filhos é uma realidade que paira né gente Maria Cristina Santos Real termos qualidade de vida é fundamental sim todas as contribuições foram maravilhosas se vocês quiserem compartilhar também um pouco mais né porque querendo ou não uma hora passa assim né gente então temos mais temos mais 10 minutos aí se vocês quiserem contribuir trocar tá maravilhosa essa live muito rica e falando assim Dina vamos lá o seu merchan né vamos impulsionar empreendedora sigam a Dina nas redes sociais gente Dina Instagram Dina Prats tá aqui finanças vocês já viram como ela é didática atenciosa arroba Dina Prats pro pessoal e também arroba Instituto Estrela Preta que é um dos negócios dela o Facebook Dina Prats finanças tá aqui no rodapé peguem sigam compartilhem porque ela tem um trabalho maravilhoso e ela já tá muito tempo né nessa jornada sim e agora né estamos estreitando pra 2021 muitas novidades né estou estou bem ansiosa estamos trabalhando 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 pra colocar essas novidades na rua mas fiquem ligados queria deixar um convite pra vocês nos dias 6, 7 e 8 de março vai rolar o curso Planejando 2021 a gente tá divulgando lá pelo Instituto Estrela Preta vai ser o primeiro curso de educação financeira desse ano né primeira turma e é um curso mais focado em planejamento financeiro anual né como que a gente aprende a colocar os nossos planos na prática durante o ano porque muita gente fica com dúvida né tadina agora vi as minhas despesas vi ali o que eu tenho que pagar como é que eu faço pra conseguir realizar aquela viagem né realizar aquele objetivo que eu quero ao longo do ano então é um curso mais voltado pra isso a gente vai dando orientações vai conversando e esse curso ele tem um caráter mais especial que ele vai ter uma participação de uma das minhas sócias a Andressa a psicóloga Andressa Moraes e a Andressa ela vai falar muito sobre como a psicologia age né na nossa forma de encarar o nosso consumo né a nossa organização como que isso influencia a nossa subjetividade assim e que muitas vezes as pessoas não sabem como que as nossas finanças a organização financeira influencia a nossa saúde física e mental de ter problemas mesmo de saúde porque não conseguiu se organizar financeiramente ou tá no nível de endividamento falaremos sobre isso no curso também pras pessoas saírem dessa ideia né da caixinha como eu falei lá finanças não é uma caixinha pequenininha lá que tem que tá lá mas tem que tá acessível a todas as pessoas e tem que tá muito mais aberta então falaremos muito sobre isso vai sair curso de finanças pra empreendedores logo logo empreendedoras então fiquem ligados lá na página vai sair no curso de finanças pra empreendedores empreendedoras a gente trabalha muito mais numa ótica prática ensinando como é que faz um fluxo de caixa como é que eu precifico algumas questões né mais técnicas do negócio como eu consigo saber ter noção por onde começar a estruturar um pouco melhor esse negócio e também teremos nessa em 2021 uma forma um pouco diferente de atendimento né eu trabalho bastante com consultorias mas esse ano a gente vai ter grupos de mentorias coletivas de finanças é realmente pegar os nossos problemas às vezes do negócio e a gente em vez de ficar batendo a cabeça sozinho é jogar na roda e vamos ver como que a gente resolve isso né como que às vezes a partir da experiência do outro eu consigo achar um caminho mais viável de organizar o meu negócio de impulsionar ele e também trabalhar às vezes em rede é muito importante né a Cris estava ali faz parte da Dabá é uma associação de afroempreendedores e lá muitas vezes tu já sai te conectando faz o networking que nem a Suelen trouxe para nós só comentam naquela hora né Suelen é importante se conectar então os grupos de mentorias de finanças eles vão ter esse caráter mais práticos e técnicos assim né aprender coletivamente como que organiza e tirar os nossos sonhos do papel colocar os nossos sonhos na prática eu brinco muito com aquela frase da Emicida eu digo que sou sonhadora mas sonhadora na prática porque é real é possível mas eu preciso dar o primeiro passo então vem com a gente que vai ter muita novidade em 2021 já tô eu participo também de vários grupos que eu dou mentoria é tô sempre chamando o pessoal quando abre alguma inscrição de algum de algum programa esse ano vão ter alguns tô sempre divulgando lá na página então fiquem ligados pra acompanhar quem quiser participar de algum deles é divulgado lá também nos programas e estamos à disposição pra quem tiver alguma dúvida quiser mandar a mensagem pode mandar manda pra mim quem quiser entrar em contato saber do trabalho que a gente tá treinando com o Instituto Estrela Preta tem cursos na área de da saúde tem as meninas que trabalham com psicologia também chega mais é assim nós somos seres integrais né então não adianta a gente só arrumar uma coisinha e não arrumar outra tudo é o fluxo de coisa então fiquem ligados vão ter muitas ações deixo o convite pra vocês atendemos online então não tem essa é mais de que é difícil acessar agora até numa chamada de WhatsApp a gente resolve nossos problemas tornar acessível isso e cada vez mais real e possível pras pessoas e tarefa número um nosso de 2021 é isso ai eu amo e aí só a gente ficando e reforçando fixei aqui o banner sigam dina prates finanças no instagram tem o segundo arroba prates que é o pessoal e tem o arroba instituto estrela preta sigam porque ela vai já nos auxiliou nessa live e vocês se conectando com ela ela pode ajudar ainda mais ela falou dessas oportunidades de cursos e afins eu vou deixar até nos comentários todas as redes sociais dela pra não ter desculpa pra engajar mesmo bora gente bora chegar bora mudar as coisas tô à disposição sigam lá os perfis vamos se indicar também apoiar o trabalho um do outro às vezes é uma indicação e eu tenho uma regra pra todo mundo eu sempre digo compartilhem todo o conhecimento que vocês receberam hoje não adianta de nada receber um conhecimento ficar com ele guardado na nossa mente não adianta eu não vou crescer sozinha se eu ficar só com ele guardado eu tenho que compartilhar com o maior número de pessoas possíveis então conhece alguém não preciso ser cidadina ainda hoje mas tô conseguindo me organizar aqui tô levando mas conhece alguém que precisa indica apoia envia um trabalho massa que pode te ajudar aqui envia compartilha segue indica isso aí vai fortalecendo coletivamente e vai também nos possibilitando atingir esses objetivos enquanto comunidade não só individualmente todo mundo cresce a prosperidade é pra todos nós acho é e deixa eu quero trazer mais uma pergunta aqui tirar dúvida da Maria Cristina sim a live fica gravada então compartilhem esse link porque com certeza sendo empreendedor ou não essas dicas são pra vida e também eu gostaria de aproveitar o ensejo e fazer mais uma pergunta derradeira que tem tudo a ver com essa questão de finanças mas é uma finanças pro futuro porque partindo de tudo que você trouxe Dina planejamento controle de gastos pessoais e do negócio falando de investimento hoje nós sabemos que existem vários tipos de moeda e devido a tecnologia isso tem avançado cada vez mais você tem alguma dica relacionado a essa perspectiva de futuro porque além de lidar com o dinheiro físico nós teremos que com certeza a sociedade muda e nós como somos indivíduos também precisamos acompanhar em algum momento vai ser normal receber um salário por bitcoins sabe então nós temos que acompanhar de alguma forma tipo pix nossa eu vou te fazer um pix meu Deus mas calma como assim algo que explodiu do nada não pix mas aí chega na minha conta vai sim rapidinho e de fato acontece sabe falando de tecnologia a perspectiva para o futuro das finanças eu sou uma pessoa que eu super aposto nisso assim e conforme eu acho que a tecnologia no mundo financeiro tem crescido muito se desenvolvido muito e tornado isso um pouco mais acessível porque hoje em dia assim como tu tem o WhatsApp tu tem o Facebook as pessoas estão acessando ali tu consegue acessar a informação para fazer uma conta gratuita por exemplo num banco digital e não ter que pagar custo de uma instituição bancária muita gente me questiona né Diana banco digital é seguro gente é tão seguro quanto um banco é tradicional porque o banco tradicional também tem pessoas né tem pessoas lá que estão olhando os nossos dados todos os dias e que já tem problemas que foi de golpe de várias outras coisas todo mundo a estrutura como um todo tem essa possibilidade mas os bancos digitais eles têm segurança da informação e muitas vezes eles são gratuitos não tem custo para as pessoas tu pega casos onde as pessoas estão pagando juros altos taxas altas nos bancos tradicionais porque elas não têm às vezes não conseguem mudar a configuração da conta não conseguem ir no banco para tirar um extrato decentemente e tem que pagar por isso e hoje o futuro é tecnologia é tornar isso gratuito acessível para todo mundo então eu tenho um celular às vezes pode não ser o celular assim que a gente né está ali dando conta do mínimo não consigo baixar o aplicativo e abrir minha conta do banco sem precisar me deslocar até o outro lado do mundo numa agência bancária às vezes que nem nos trata bem que eu já fui destratada muitas vezes em agência bancária e hoje em dia eu trabalho né não somente né mas muito com muitos bancos digitais para facilitar a vida os meios de pagamento como o PIX né o PIX é um meio de pagamento o que é o PIX é fazer transferência de dinheiro de forma instantânea em 15 segundos literalmente em 15 segundos a gente recebe um dinheiro mas estou recebendo o cliente o cliente vai falar ah vou te transferir vou te depositar não ele está ali cadastrou uma chave que pode ser cadastrada pelo telefone pelo CPF ou pelo e-mail Dina isso é seguro é seguro porque tem lá antes de você fazer uma transferência tem lá suas informações tem como conferir né tem como conferir e se eu fiz uma transferência se eu recebi uma transferência errada eu posso lá dizer olha está errado o valor e questionar então esse é o futuro de tornar as coisas mais baratas também para a gente né que está ali muitas vezes remando nesse sistema bancário sistema bancário financeiro tradicional que vai que criou um monte de barreira ao longo do tempo barreira física mesmo às vezes eu estou levantando uma porta giratória que a gente fica lá tentando entrar no banco e o segurança ali ó não nos deixando entrar né bem bem tradicional que a gente já sabe isso é para facilitar a nossa vida e popularizar o acesso bancário para outras pessoas para pessoas de baixa renda para pessoas negras também que enfrentam os diversos desafios do racismo então eu aposto muito nisso e as criptomidas como tu falou do bitcoin né se recebessem bitcoin eu estava feliz da vida porque bitcoin valorizou no último tempo né e eu acho que o futuro são as criações de moedas digitais para que elas a gente construa novas relações econômicas né não só explorar o lucro e não dividir com as pessoas então as moedas digitais elas vêm também para fortalecer uma outra rede de uma rede alternativa já tem muitas moedas digitais hoje no mundo elas ainda é um assunto complexo porque envolve tecnologia né envolve conhecimento e envolve também muitas propagação de notícia falsa que as vezes as pessoas falam sobre pirâmide porque muita gente também se aproveitou disso né tem coisas boas e tem coisas ruins mas a gente precisa se informar correr atrás da informação ver se é uma informação verídica e investir nisso e começar a utilizar essas ferramentas é muito mais fácil de fazer um investimento do que há 10 anos atrás então uma estrutura não saber nem por onde começar hoje em dia tu pega um vídeo no YouTube ali tá te explicando passo a passo faz uma conta digital gratuita já começa né as vezes numa coisa bem pequenininha e não precisa de milhões não gente eu tô falando de 10 reais 5 reais mas separado na conta já é um passo já é um passo pra começar a mudar essa realidade e isso é fruto desse desenvolvimento tecnológico que vai crescendo vai tornando as coisas mais acessíveis e mais possíveis pra pessoas que sempre foram afastadas dessas possibilidades do mundo financeiro então hoje aproveitem gente aproveitem e não paguem taxa não aceitem pagar taxa não paguem pular discutam com o banco de vocês Adri falou a expert é isso atentos é isso nossa Dina maravilhoso assim quero agradecer imensamente a você todo o seu conhecimento a sua didática a sua simpatia e quero agradecer a todos que permaneceram né que interagiram mas que sobretudo conseguiram absorver esse conhecimento porque tem pessoas que são tímidas umas falam mais outras menos mas gratidão a todos é fiquem ligados na programação da Adesampa aproveitando sigam todas as redes sociais da Dina deixei nos comentários e é isso nos acompanhem porque todas as quintas-feiras temos programação e durante a semana inteira tem programação dos outros teias certo espero que vocês tenham gostado tão quanto quanto eu e gratidão Dina prosperidade nos seus negócios que assim seja e gratidão por você compartilhar o seu conhecimento com todos nós que é primordial falar de dinheiro tem que se tornar uma rotina falar e se relacionar bem com o dinheiro tem que ser tem que ser assunto do nosso almoço de domingo gente muito obrigada agradeço o convite mais uma vez Suelen fiquei muito feliz gostei do nosso bate-papo adorei a live a gente siga a disposição lá no Instagram no Facebook arroba de na pratos finanças sigam lá também o Instituto Estrela Preta e bora mudar essa vida mudar essa rotina realizar os nossos sonhos e ser mais um sonhador na prática é isso boa noite gratidão boa noite Valéria obrigada a você boa noite Raquel grata a galera está aqui agradecendo e é isso no mais se cuidem usem máscara e bebam água tá e quem vem até a próxima até a próxima ótima noite tchau tchau